São João da Bacia do Jacuípe, Nova Fátima comemora 22 anos com o São João Antecipado, terceiro arraiar de todos nós. Pra mim tá sendo um prazer imenso estar aqui, é a minha primeira vez, mas estou adorando e a gente tá trazendo um repertório muito descontraído, assim, porque tem muito vaquejada, tem vaneirões, tem músicas românticas, pra quem tá apaixonado também é ótima. Também tem aquela roçadeira, né, que é do São João de preferência, que a galera adora também, e a gente tá com o repertório bem recheado pra galera de Nova Fátima, não vou dar defeito. Eu te digo, é uma responsabilidade muito grande. Assim, eu sou novata na banda, mas só de você chegar e ver aquele sucesso da banda, não só no Ceará, como na Bahia, no Piauí, aí é uma satisfação muito grande pra mim, muito sucesso, graças a Deus. Agora, o Ceará é muito forró, mas a Bahia atrai as bandas pra cá nesse período junínio, parece que todo mundo vem morar na Bahia. Com certeza, é um aconchego, sabe, parece que pega a pessoa assim de jeito, é bom demais. Com certeza, é um aconchego, sabe, parece que pega a pessoa assim, é bom demais. E aí? E aí? E aí? A CIDADE NO BRASIL 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 Não quero fazer parte da sua barriga Eu consigo agora Você não divina, eu me deve ser bonita Eu sou a boca, eu sou a boca Não quero fazer parte da sua barriga Eu consigo agora Eu consigo agora Eu consigo agora Eu consigo agora Diz que eu não vou provar Mas eles me pegam Eu tenho eu mesmo Eu tenho que depois Não quero fazer parte da sua barriga Eu consigo agora Mais ali Sucesso da gente O princípio da cidade no matrimônio, é hoje o chance de chegar para que um grau se passe no outro estado. Se inscreva no canal e ative o sininho.